A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a culpada pelo atraso na compra das vacinas. A acusação é do governador Mauro Mendes, que teria informações de que existe má vontade em liberar a aquisição da russa Sputnik V. A suspeita é de que a Agência Sanitária Brasileira, de acordo com o governador, dificulta a aquisição, porque estaria ocorrendo interferência política. Doze estados que fazem parte da Amazônia Legal e do Nordeste adquiriram 37 milhões de doses que não chegaram ao país, porque a Anvisa não aprovou a liberação do imunizante. Como integrante deste consórcio, Mato Grosso comprou 1 milhão e 200 mil doses. Se o governo federal pagar pelas vacinas, elas devem ser enviadas ao Ministério da Saúde, que faria a distribuição pelo PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Se o governo estadual fizer o pagamento dessas vacinas, elas poderiam ser utilizadas exclusivamente aqui para imunizar a população do Estado. O governador chegou a dizer numa entrevista à Rádio Capital que estaria impaciente com a demora da Agência Sanitária Brasileira para aprovar o uso da vacina no país. Mas no Senado Federal já estão tentando dar um chapéu na Anvisa. Um projeto polêmico que tem o senador de Mato Grosso, Carlos Favro, como relator, poderá garantir que estados e municípios comprem vacinas e medicamentos, mesmo sem a liberação das autoridades sanitárias do país. Esta possibilidade foi aberta por uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, que definiu regras para o enfrentamento da pandemia, mas que perdeu a validade com o fim do Estado Emergencial, em dezembro de 2020. Só que liberar vacinas sem o aval da Anvisa com certeza irá criar mais problemas. Muita gente deverá resistir para não ser vacinada pela falta de aprovação da Agência Sanitária. Além do que, é a senha perfeita para uma nova confusão política. Combater a pandemia deveria ser, deveria ser a prioridade absoluta, mas o egoísmo e a ignorância dos governantes conseguem ser ainda maiores do que a tragédia que o país está vivendo. Obrigado.